Pode tirar a venda? Tá aqui já? Pode, pode tirar Então tá Fala galera, beleza? Aqui é o Rinaldinho e tá começando agora mais um vídeo aqui no canal E hoje meus amigos, eu tô gravando uma trollagem invertida Hoje com uma trollagem invertida eu vou passar o dia inteiro meio que agradando uma pessoa Essa pessoa é nada mais ou menos do que a minha namorada O que eu vou fazer vai ser simplesmente tentar dar um presente por hora pra minha namorada Um presente pra cada hora do dia Você que tava nesse vídeo e tem uma namorada, não mostra esse vídeo pra ela Se você namora, comenta aqui embaixo, hashtag eu namoro Se você não namora, comenta hashtag eu sou solteiro Antes de eu começar esse vídeo, já deixa o seu gostei, deixa o seu like Se você quer ver mais vídeos meus agradando a minha namorada E se inscreve no canal se você não for inscrito Pra você não perder nenhum vídeo que eu posto aqui no canal Afinal são dois vídeos por dia E a sua inscrição é muito importante Pra você não perder absolutamente nada que eu posto aqui no Youtube Fechou? Como primeiro presente, já pra chegar surpreendendo ela Eu pensei em preparar o café da manhã delicioso pra ela Vamos então montar o café da manhã Pão, algumas frutas e um pouco de presunto e queijo Kit Kats, né, pra deixar o dia dela mais doce Uma florzinha pra deixar um pouco mais bonito E um cafezinho pra ela poder tomar enquanto ela come tudo, meus amigos Eu acho que eu nunca acordei com um café da manhã desses, mano Bom, quero ver ela acordar de mau humor com um café da manhã desses Calma pra não derramar, não fazer bagunça Amor, hora de acordar Não tá bom Hora de acordar, meu bem Fiz uma surpresa pra você Olha só que eu trouxe pra você Um café da manhã O que é? Ah, porque, bom, hora de acordar você come café da manhã Então eu preparei um café da manhã pra você Ah, tô? Carinho Gostou? Hum, gostei, tá até que te quero Pra já adoçar um pouquinho o seu dia Se a gente vai começar feliz, vai começar bem Esse é o primeiro de 24, viu? Como assim? Vou ter 24 surpresas hoje ao longo do seu dia Obrigada, eu amei Você gostou? Muito Como segundo presente do dia Eu vou dar um presente que todas as mulheres amam ganhar Um presente extremamente romântico Que é um buquê de flores Aninha, espero que você curta flores Mentira Tudo bem? Ai, eu amo flores Flores Mó E tá cheiroso ainda, de verdade Ai, eu amei Amei, vou botar na água que é pra não murchar Tô ansiosa pra próxima hora, hein? Me surpreenda Não basta receber o presente, ela tá querendo ser surpreendida Mas eu preparei muitas coisas pro dia de hoje Rapaziada, pro próximo presente Olha só o que eu comprei Eu comprei aqui, ó, uma bola de futebol Eu comprei até, galera Um saco de presente pra embrulhar Vai ficar bonitinho Ah, é Ela vai amar Ela ama muito futebol Amor Tá continuando? Já deu uma hora Seguinte Qual que é o esporte que você mais gosta de jogar atualmente? Futebol Futebol Ah, que tem Mentira É uma bola de futebol Amor É porque isso é uma bola de vôlei Não é de futebol Tem realmente uma diferença entre bola de vôlei pra bola de futebol? Ah, tem uma pequena diferença, Renaldo Do esporte Tava querendo te agradar, né? Não, mas agradou Tipo assim, só num pé do esporte, né? Mas eu posso aprender a jogar vôlei também Amei 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 Mas É pra compensar o presente Que ela não gostou tanto E eu acho que esse aqui ela vai curtir demais No final das contas Você viu com bola de futebol, né? É Ela só vai ser muito leve Chuta um pouquinho Ela vai muito alto, entende? Aqui, mas dá pra jogar, vai Deixa eu ver pra mim Tá vendo? Muito leve Bom, próximo presente Já deu uma hora? Deixa eu ver qual que é Toma aqui, Juven Deixa eu ver, deixa eu ver Espero que você curta Pode abrir seu presente Não, mas tô brincando É um celular? É um iPhone Pro Max 500 e não sei quantas giga Eu amei muito Tipo assim Eu acabei de comprar um celular Mas assim Você acabou de quê? Ué, Reinaldo Eu acabei de comprar o mesmo celular Não, eu amei Eu comprei um presente e um pedido Eu vou dar pra outra pessoa Eu amei Amei Eu vou carregar ele Vou fazer todas as configurações Pra já começar a usar Gastei mó nota Presente mó caro E ela já tinha um Bom, galera Tá na hora de almoçar E como presente Pro do almoço Nada melhor do que Um vale almoço Local A sua escolha Eu vou dar esse vale almoço Pra Aninha E basicamente o presente É ela poder escolher O local que ela quiser comer A comida que ela quiser comer Independente do que for Independente do preço Eu particularmente Gostaria de receber um vale desse Eu acho que a Aninha vai gostar desse Aninha Próximo presente É simplesmente Um vale almoço Você pode simplesmente escolher com esse vale O restaurante Que você quiser comer Pra gente ir A gente pode ir no Mac No Mac? No McDonald's Vamos? Então vamos agora Deixa eu só averiguar se é verdadeiro O que? O que? Isso aqui me deu Como é que vou averiguar se é verdadeiro? Tá, tudo bem Não é falso Bom, vamos então para o McDonald's Então vamos Chegamos aqui no McDonald's Galera, como não está podendo comer lá dentro A gente está indo no drive-thru E assim, gatinha Você já escolheu o que você quer? Ainda não Tem tanta coisa gostosa aqui É, tá vendo Eu vou ser um mesmo Eu quero um nuggetzinho Só? E um sorvetinho Boa tarde Eu gostaria de um nugget de 10 E um milkshake Não Aceita esse vale? Ah, não É por isso que eu te amo Amor Milkshake Que delícia E aqui está o seu nugget também Tá bom, calma E aí, gostou do almoço? Ah, eu amei o almoço Que delícia, Hernalba E aí? Vale o almoço? Nossa senhora, eu amei esse vale o almoço Mais um presente, galera Dado com sucesso Eu estou reparando que uma pessoa não sai da frente do computador já tem muito tempo Hora de presente Uma caneta? Ai, minha idade, eu estava querendo uma caneta mesmo Ainda mais para almoçar Óbvio que não, Aninha Pera que eu vou buscar seu presente Pera Esse presente aqui, galera Eu tenho certeza que ela vai gostar Esse é o presente? É o presente que eu mandei fazer Pera, deixa eu ver Mentira É uma blusa com o nosso rosto Pra você lembrar sempre da gente Caramba, eu amei Deixa aí, pera Deixa eu ver Vai, deixa Chega mais perto Deixa eu ver a foto Eu amei Caramba Eu acho que esse foi o melhor presente de todos Que gostou, olha só Que ela se dando beijinho O casal vai andar junto Igual, entendeu? Com a mesma blusa Ai, eu amei Vou dobrar aqui Vou guardar na embalagem Que é pra não sujar E pra gente usar numa coisinha especial Fechou? Vim agora comprar o próximo presente da Aninha E uma coisa que ela ama É chocolate Então vou comprar um chocolate pra ela Até eu tô ficando com vontade de comer Mas tem que focar Porque o presente é pra Aninha Eu acho que levar um assim, ó Esses assim são mais bonitos Tem mais cara de presente, rapaziada Tem também, galera Essas opções aqui De coração O que mais chamou minha atenção É esse aqui, ó Que é um que tem vários chocolatinhos Tá vendo? Vários quadradinhos E tem do chocolate branco E vai subindo A porcentagem de cacau Até 85% cacau Eu acho que esse vai ser o próximo presente Que eu vou dar pra Aninha Comprei aqui o presente Vamos ver se a Aninha vai gostar Do próximo presente, então Aninha O Nicola dormiu assim? Acho que dormiu Entendi Enfim Presente Ah, presente Então, meu bem É o tipo de presente que não tem livro Ai, chocolate Eu amei Um abraço Tem chocolate 85%, caramba Eu tinha provado esse de 85% Eu nunca comi um chocolate que é 85% cacau Não, é meu presente Ele pegou dormindo Ele nem resistiu Meu céu Nossa Que delícia Mais um presente dado com sucesso Bom, galera O próximo presente que eu vou dar pra Aninha Vai ser simplesmente Uma joia Dá até pra ver a caixinha ali dentro Tá vendo? Aninha Mentira É uma joia? Uai, meu bem Tô te dando um presente o dia inteiro E você achou que ia te dar uma joia? Não tem mais nem como eu retribuir Tipo Nossa, é um colar lindo E aí? Todo correntinho Eu amei muito Quando você menos esperar Eu voltarei Com um novo presente Pra te surpreender Ó, tô esperando, hein Ansiosamente Até dar uma hora Bom, galera Com o próximo presente Eu tava pensando Sei lá Em comprar Uma roupa Um sapato Alguma coisa assim Pra Aninha Eu peguei o carro E tô dando um rolê Aqui nas lojas da região Pra ver se encontro Alguma coisa legal Pra ser o próximo presente Pra minha namorada Como próximo presente Pra minha namorada Eu vim numa loja de roupa Não tinha como eu ficar 24 horas dando presente Pra minha namorada E não comprar Nenhuma roupa pra ela A Aninha curti muito Roupa preta, galera E essa aqui é uma roupinha De manga longa Ela tem muita roupa já Com uma roupa E eu acho que tá faltando Uma roupinha de manga longa Pra ela Eu acho que esse vai ser O próximo presente Que eu vou dar pra ela Espero que ela curta Bom, gente Vamos dar agora A roupa que eu comprei pra ela Aninha Ai, mentira Tô ansiosa Que linda Uma roupinha de frio Deixa eu experimentar Eu não sou muito bom com roupa Então eu não sei se ficou muito, muito bom Eu acho que eu gostei Deixa eu ver no espelho Ai, que lindo Gostou? É minha cara É só do meu estilo Eu amei muito, 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 muito Eu gostei muito, muito, muito De presente Gostou mesmo? Nossa, eu amei Juro, sério Todos, todos eles Boa, rapaziada O próximo presente É esse coração Dá pra ver com coração De bala A Aninha ama bala de gelatina Então, ó Eu comprei simplesmente Uma bala de cada sabor Literalmente todos os sabores de bala Que eu achei no mercado E esse vai ser o presente Que eu vou dar pra ela agora Gatinha Temo? Ah! Mais presente Te amo muito Muito, 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 muito Eu amei muito, muito, muito Presente Próximo presente Que eu vou dar pra minha namorada Vai ser simplesmente Um tênis de academia Como vocês podem ver, ó Não sei se é o número certo Comprei um tamanho pra cima, né E aqui está O próximo presente Que eu vou dar pra Aninha Aninha Oi Tá de chinelo? Uai, tô Mas você não ia na academia hoje? Mais tarde? Ai, vou Mas eu vou passar em casa Trocar de roupa Enfim, arrumar Por quê? Ah, entendi Porque você não vai de chinelo Pra academia não, né Comprei um tênis pra você, Malhar Véi, tá passando os limites Você comprou um tênis pra mim? Amor do céu Obrigada, tipo Véi Eu tô, tipo, sem graça Pô, gente Eu não tô se formando Ganhar um presente assim Eu amei muito Tô começando a ficar Sem criatividade, galera Porque 24 presentes Em 24 horas É muito presente Mas Mais um presente Que ela gosta A Aninha entrou no banheiro E eu tô ansioso Pra dar o próximo presente pra ela Oi Presentes Mais presente? É, um presente, tá Meu Deus, Fernando Que isso, amor É um perfume É muito cheiroso Obrigada Oi Eu amei muito Muito, muito, muito Beijo Amei Tá difícil de escolher tanto presente Pra dar pra Aninha Mas Já escolhi o próximo Eu achei no shopping Essa caixinha Que é uma caixinha Que tá aqui, ó Você está aqui E um coraçãozinho Aí aqui, ó Tem um negócio pra gente tirar E colocar, tipo, uma foto aqui dentro E aí É uma caixinha Que quando você liga Olha só Ela sente a luz do coração Tá vendo? Amor Presente Mais presente? Toma É um porta-retrato Pra você colocar uma foto nossa aqui Ou da sua família Que acende Vou colocar no meu quarto, ó E vou deixar aceso de noite Tipo, como uma luminarezinha É Amei muito Muito obrigada E aí você escolhe a foto nossa Que você vai colocar Viu? Tá bom Bom, meus amigos Eu já tô cansado De ter me dar presente Então eu não vou nem fazer cerimônia Nossa Presente Deixa eu ver o que que é agora Tá Tá muito fofo Fala sério Gostou? Aham E eu tô com sono Então eu acho que eu vou até tirar um coxinha Tá com escrito Eu te amo ali nele Você viu, né? Eu Lindo Vocês viram aí Que eu já dei vários presentes pra Aninha Ao longo do dia Nem eu tô com criativa Novidade mais Pra escolher presente Porque realmente foram vários presentes Esse último presente que eu dei pra ela Eu já tô sentindo que Já não tá mais fazendo Tanta surpresa assim Então eu preciso mudar a minha estratégia E eu acho que eu já sei Vocês vão achar que eu talvez Tinha emocionado um pouco Mas o que eu falei pra vocês Eu precisava de algo impactante E foi isso que eu fiz Eu comprei meus amigos Simplesmente Um Carro Olha só Rapaziada Meu Deus Carro top demais Mano Top demais Não é zero Tá? Eu acabei não comprando um carro zero Mas o carro tá com 20 e poucos quilômetros rodados Tá bem novo Mesmo não sendo um carro zero Eu acho que eu vou superer muito a Aninha E ela com certeza vai ficar muito feliz com esse presente Seguinte Próximo presente Conheça, Venda Pera Pode confiar em mim que eu vou te guiar Vamos lá, Aninha Aí eu acho que você pode dar mais dois passos Um, dois Ai, que isso, Annaldo Tô zoando Olha onde você ia dar o passo Eu sabia que era trollagem Não, não é não Coloca a venda Eu pensei por um momento fazer isso Mas não vou fazer Pode confiar em mim Tem um degrauzinho Calma Calma Cadê? Calma Quando você tirar a venda Seu presente vai estar na sua frente Pode tirar a venda? Tá aqui já? Pode, pode tirar Então tá Seu presente Não, você tá brincando A chave está aqui pra você Vem, é um carro Você não tá me dando um carro É um carro, meu bem Rinaldinho Amor Vem, é um carro Você é louco? Pô, eu sou louco Conta se me comprou um carro, Rinaldo Ai, meu bem Eu tava achando que você tava muito Ai, já cansei desse vídeo Que não sei o que Mais um presente Falei, preciso surpreender Tá aí Eu tenho que contar pros meus pais Aí, meu bem O carro é seu Eu queria te dar esse carro Porque eu acho ele muito bonito Eu gosto muito dele Gente, eu tô muito Ai, abriu Ó, o tamanho Caramba Me cabe aqui dentro É meu mesmo? É seu Vamos dar o olho pra ele hoje Vai, pode não Se você quer ir lá, vai Entra aí Eu quero Vamos, vamos Deixa eu só tirar isso aqui Deixa eu colocar aqui atrás Não sei dirigir carro tão mágico Você vai ter que me ensinar Ó, a primeira coisa Você coloca o cinto de segurança Tá, peraí eu sei Você nunca dirige o carro automático, né? Não Então calma que eu vou te ensinar Ó, colocou no P É ponto É o ponto que você para Pisa no freio e bota na ré Tá Ó, tem nada Tem glória de ré Só não vai bater o seu presente No primeiro dia com ele, né? Não, eu espero que não, né? Né, Naldo? Ele é muito fácil, Naldo Olha, é automático Freio, freio, acelerou, acelerou Não, ele é muito lindo, cara Gostou? Muito, muito mesmo Eu amei o carro Ele é lindo Bom, eu te dei vários presentes ao longo do dia Depois de dar todos esses presentes que eu dei pra você Até joia eu dei também Eu buguei Agora, todos os presentes Até o número 23 Porque o presente 24 Eu ainda vou te dar Todos os presentes que ainda faltam pra eu te dar nesse vídeo Eu escondi todos eles pela casa E eles são também os presentes referentes à parte da noite Os presentes que você tá dormindo Então assim, se dorme 8 horas por dia Então vários desses presentes eu ia ter que te acordar de hora em hora pra dar Eu escondi todos os presentes que tão faltando Se você quiser ter eles Você vai ter que procurar Mas tá tudo aqui dentro dela, Alice? Todos na casa Ah, então eu vou correr porque eu tô ansiosa Espera, vai Eu acho que a única forma de surpreender mais ela hoje É com um desafio no meio Porque foi tanto presente que eu tô até sem criatividade já Ai, eu vou começar aqui por fora Porque é o primeiro lugar que vai escurecer Então eu não quero perder a luz do dia Porque senão vai ficar mais difícil de encontrar os presentes Essas florzinhas aqui que são lindas, mas... Uai, pera Ai, o que é isso? Eu quase confundi com flor Porque camuflou, né? Com as flores vermelhas Mas já achei um presente Então faltam mais... Acho que mais 8 presentes ainda pra encontrar Ó, já tem um tempinho que eu tô rodando E por enquanto eu só encontrei esse Eu ainda acho que ele colocaria alguma coisa na água E eu não olhei na fonte ainda Por isso que eu tô vindo pra cá Nada de presente aqui, viu? Pera Eu acho que encontrei mais um Esse é um presente, ó Segundo presente Eu acho que eu vou começar a procurar ali dentro Porque eu acho que aqui fora não vai ter mais nenhum Ó, vou começar pela parte de dentro E como eu entrei aqui na varanda Já vou dar uma olhadinha aqui na varanda Pra ver se eu acho alguma coisa Será que isso é um presente, gente? Eu acho que não Porque tá aqui desde cedo Então... Guardou mais um presente aqui Vou começar a olhar mais dentro aí Como tá difícil Eu vou deixar aqui em cima Todos os meus presentes Que eu acho que eu vou ser mais ágil Pra poder encontrar os outros E aproveitando que eu tô aqui Eu vou dar uma olhada no sofá Porque eu tive sorte no sofá lá de fora Vai que eu tenho sorte no sofá aqui de dentro Tá? Ainda não? Caramba! Na última almofada eu encontrei Tá, então eu vou colocar aqui E vou continuar procurando Vou olhar aqui na academia Acho que eu já dei uma rodada aqui embaixo E não encontrei mais nada E aqui eu não olhei nada ainda Tô estudando não, nenhum Tá? Eu acho que eu vou encontrar o lugar É um embudo Hum, mais um presente Eu não olhei no nosso quarto ainda Então acho que ele deve ter escondido alguma coisa por aqui também Tá Não, isso daqui é presente antigo Também presente antigo Que foram chocolates, inclusive Acho que eu vou pegar umzinho Porque deu uma fome Será que tá no sofá também, gente? O Naldinho escondeu vários Ele escondeu vários nos sofás Caramba, esse é grande Ai E é pesado também É, gente Já rodei todos os quartos E nenhum deles tinha presente Eu procurei bastante Então acho que eu vou descer Vou tentar olhar na cozinha Que eu não olhei ainda Mas essa porta aqui eu não olhei, não É, eu ainda não olhei ela aqui não Mas tem alguma coisa É, eu acho que aqui não tem nada, não Pera Tem sim Tantar, calma Mais um presente Acho que aqui em cima eu olhei absolutamente tudo Então vou dar uma rodada lá embaixo Ai A cozinha eu não olhei ainda E caramba, tem muita coisa pra olhar na cozinha Então eu vou ter trabalho Vou deixar os presentes aqui pra eu ser mais ágil E bora olhar, galera Não 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 Nada Uh Ai, tem sim Tem um coração Pelas minhas cópulas Falta só mais um presente Já rodei bastante aqui embaixo E eu acho que só falta essa salinha Que eu não olhei ainda E tem um sofá E pela experiência que eu tive Há pouca experiência Eu percebi que o Annaldo gosta de muito De esconder coisas no sofá Achei Oi E esse foi o último presente Fala, gatinha E aí, achou tudo? Todos os nove Você ficou um tempinho bom procurando, hein Já tá inclusive bem escuro Pra fechar os 24 presentes Chega o momento A janta Preparado? Ai, tô preparada Tá com fome? Tô morrendo de fome Gatinha Eu preparei pra você simplesmente O seu prato favorito Mentira Você preparou parmegiana de frango? A parmegiana com batuta frita Meu bem Tá com uma delícia Gostou do seu dia? Eu amei muito Esse vídeo deu muito trabalho Mas valeu a pena Valeu a pena ver minha namorada feliz Você que tá assistindo esse vídeo Deixa muito like, galera Deixa muito like Se você gosta de vídeos assim Agradando a minha namorada Não foi fácil Então, mano Deixa muito Deixa muito like Mesmo Inscreve no canal Se você não foi inscrito Pra você não perder nem o vídeo O canal da minha Também tá na descrição do vídeo Pra vocês conferirem E me sigam em todas as redes sociais Como Instagram, TikTok e Twitter É isso, gente Vou agora descansar Que parece que não Mas eu fiquei quebrado Depois desse vídeo Até mais Valeu Falou E paz Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti